Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre achar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de achar Verbo transitivo direto Encontrar, procurando ou não achou a carteira perdida Buscar algo desconhecido, descobrir, achar uma nova fórmula Fazer um julgamento, uma consideração, julgar, supor, considerar, achou o livro bem escrito Sinônimos de achar Achar é sinônimo de descobrir, encontrar, obter, alcançar, julgar, supor, considerar, opinar, pensar Antônimos de achar Achar é o contrário de perder, desaparecer, sumir, negar, renegar Definição de achar Classe gramatical Substantivo masculino Verbo intransitivo Verbo pronominal Verbo transitivo direto Verbo transitivo direto predicativo e verbo transitivo indireto tipo do verbo achar Regular Plural Achares E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também E agora irei deixar para você um vídeo que o 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 vídeo que